O desafio de hoje é recriar essa pintura daqui no meu estilo e eu também te convido a esse desafio, estou fazendo esse desafio para você também. Se fizer, poste no Instagram marcando essa hashtag aqui que eu vou estar curtindo e postando lá no meu Instagram também. Se você não me segue, essas são minhas contas das redes sociais. Espero que goste e vamos para o vídeo. Eu vou falar um pouquinho da história desse pintor. O nome dele eu não consigo pronunciar, então eu vou colocar um robozinho para falar por mim. De 1892 a 1894, estudou na Escola de Belas Artes da Cracóvia. Ele continuou seus estudos em Viena, em São Francisco e Nova Iorque. Em 1899, estabeleceu-se definitivamente nos Estados Unidos. Primeiro em Los Angeles, onde abriu a Escola de Pintura, e depois por volta de 1911, em Nova Iorque. Viena começou sua carreira como cenógrafo e figurinista, graças ao apoio de Helena. Ele projetou sua produção de Anthony and Cleopatra de Shakespeare, em Los Angeles. Em Nova Iorque, ele era reconhecido por seus retratos de mulheres. Infelizmente, muitas das suas pinturas foram perdidas em um incêndio em janeiro de 1931. Benda foi um ilustrador célebre, cujo trabalho apareceu em revistas populares como a Century, Skiburns e Cosmopolitan. Bem como os livros, sua mídia incluiu também murais e máscaras. Ele delineou sua técnica de fabricação de máscaras em Nova Iorque, em 1944, que foi amplamente utilizado como um livro didático sobre o assunto. Era membro da Society of Illustrations, da Society of Mural Painters e da Arquitetual League of America, em Nova Iorque. Falando um pouco sobre a pintura que eu fiz, eu fiz ela em aquarela. Eu gostei demais dos estilos desse pintor, achei bem parecido com as coisas que eu gosto. Então, esse pintor vai para a minha lista de pintores favoritos. Quando eu estava com dificuldade na anatomia, eu fui pesquisar referências no Pinterest para consertar o desenho, porque eu estava achando torto. Eu até pesquisei uma artista que eu gosto de como ela faz os narizes. Eu tentei reproduzir, mas não ficou nada parecido. Quis tentar uma coisa diferente. Eu usei nas sombras o roxo e eu exagerei bastante no rosa da bochecha. Também usei o amarelo para dar uma saturada na pele. Mas eu não gostei muito do efeito que deu, aí eu fui tirando um pouquinho, deixando ele mais claro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Em resumo da pele, eu até que gostei bastante do resultado, além do amarelo ter estragado um pouquinho. A parte da pintura do cabelo, eu não sei o que aconteceu, meu celular excluiu a parte da pintura do cabelo, mas eu só passei uma camada de azul. E o amarelo da touca, eu fui pegando um pouco de amarelo, escurecendo e passava em algumas áreas pra sombrear. Eu não gostei do azul do cabelo, achei que não combinou, então eu passei um preto de nanquim, que eu também não gostei, ficou uma manchada. E o amarelo da touca, eu fui pegando um pouco de amarelo. E o amarelo da touca, eu fui pegando um pouco de amarelo. E o amarelo da touca, eu fui pegando um pouco de amarelo. E o amarelo da touca, eu fui pegando um pouco de amarelo. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eu gostei da combinação de cores que eu usei Eu tentei seguir bastante a referência da pintura original Mas os tons que eu tinha era diferente E acabou que ficou sendo mais próximo da minha paleta de cores dos meus desenhos Tchau 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 Finalizei com a caneta nanquim E fiz os tracinhos dos fios mais finos do cabelo Pra dar um detalhe a mais Tchau 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 da aulinha que dá uma caprichada mais esse foi o vídeo, espero que tenha gostado deixe seu gostei se gostou se inscreva no canal e tchau